Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse Dominus aqui já está disponível agora, com 2.500 cópias, beleza, olha aí galera, que bacana, olha só Ó, top demais, galera, pra pegar esse item galera, é aqui nesse mapa, certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, a gente tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, galera, ó A gente vai clicar aqui nessas cartas aqui de baralho, e o item está aqui, você vai clicar aqui, ó, tá vendo? O item tá aqui, você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Clica aqui E aqui galera, você vai ter que tá acertando onde que ele tá Ele não vai tá aqui galera, ele apareceu aqui que ele tá aqui, mas ele tá em outro lugar aqui Olha lá, errei, tava em cima, beleza? Então é isso galera, é o que você tem que fazer, a cada um minuto você ganha aqui a chance de tá achando ele, ó Vamos ver aqui, vou tentar aqui, vamos ver, ó lá, não acertei, tava ali embaixo Beleza? Se você acertar ele, você vai ganhar ele, beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! 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 Tchau!